oi é rapaziadinha vamos aí ó fazer mais um box e eu dessa vez finalmente o mouse da razer da upgrade aí porque o do papai ó das antigas mas é isso rapaziada sem mais delongas vamos também ter nessa marcha aí resumindo rapaziada curto razer desde criança e sempre chamei na reis aí mesmo os problemas com a possibilidade aí é para não dizer esse mouse aqui ver se nós pede que não se sabe vai ver tomar os pede aqui que eu tenho mais de 10 anos e o bagulho é louco aí rapaziada finalmente lancei um befiada porque de todos eles que têm os top eu acho o modelo de fiado e mais bonita e sem nunca tem sem nunca ter visto na vida então esse aqui é um modelo original tá ligado quem quiser aí talvez eu vou estar deixando o link aí comprei na aliexpress paguei na faixa de uns 90 e tantos entendeu ficou cem reais ali fiat grátis eu acho e é foi cem reais mais ou menos tudo e alega-se original entendeu por isso que eu peguei então vamos lá rapaziada vamos tá abrindo realizando esse sonho né foi de anos aí finalmente igual falei assim ó ó do pacote já velho e aí ó ok ó ó o lado de fiada black express ainda durado e que eu sempre falem mano eu não vou ter pressa pegou falando não vou usar eu gostei que eu vou ter tá ligado então não precisa ter E aconteceu rapaziada Ou não aconteceu nem abri ainda né Vai que tem um rato aqui Mas a tendência é que tem né velho Quando tem embalagem parece original mesmo É porque nunca recebi encomenda assim não Se não for original o cara tentou aparecer Porque puta merda velho O cara gastou um tempo em fazer isso aqui mano O cara é bem cuidado mano Porque eu estou acostumado a receber uma encomenda primo Que parece que o cara estava com raiva Olha a seda aí ó É a seda lá da China rapaziada Eu estou vendendo ó Seda importada Seda importada É rapaziada Caralho velho Caixinha para filé ó Estufadinha aqui De leves Uma coisa Nada Ó rapaziada Caralho Caixinha top Caixinha está bonita Rapaziada E a fiada E a fiada E a fiada E a fiada Egonômico E o meu clássico né Achei que é um clássico Que vai ser que é igual Que está bom Seus alguns dois anos Que eu faço entrei E o que eu faço entrei Que é um dos dois anos Seus dois anos Seus dois anos E os dois anos Eu faço um pouco pra eles Ó, é isso aí, rapaziada O bicho é Tem um bagulho compatível com o Indus 10 O bagulho é louco, rapaziada Tem até a paranoia aqui pra mim Contrabandear e revender, ó Se eu quiser Se eu quiser Ó, tem um adesivinho que exalega Sendo um bagulho da hora, rapaziada Tô te falando Muito louco Aí vem um cara assim, ó Vou cortar aqui Porque eu tô com medo de eu for querer tirar E a caixa vem rasgando junto Então Eu sou moiado de caixa Guardo todas Principalmente a da Razer Razer Com certeza, velho Vai ter que ir guardando, ó Linha de frente ainda Caralho, velho Ou esse plásticozinho aqui É o bichinho, mano Não é nem tirano Ele é bem rígido, né E eu não tô querendo por força também Ou esse estilete meu que não tá Pior que ter cortado a mão Cortei a caixa Aí não Passou direto Ao tai, velho Pioria Xiboy Xiboy Ah, dá pra dar uma disfarçagem Ah, foi a parte de trás Ainda bem Tô nem olhando Eu tenho ciúme de caixa, galera Eu guardo as Consolas por toda Ó, rapaziada Sem demandas E dar uma caixinha Ó Ó, tremendo Ó, o cheiro de Razer A caixinha é braba Por dentro ela é black também Oh, vai lá Ó, vamos ver aqui primeiro Cadê o adesivo? Cadê o adesivo? Eu não tô vendo Ó, Death Adder Essential Era só falar Ah Queridos Eu demorei Mas eu cheguei Cá está em minhas mãos Rapaziada, eu tinha um primo Que tinha um bagulho da rede Acho que eu tinha um mousepad Muito louco Que tinha É um mousepad Que tinha um negócio de pôr o braço aqui Espuminha E ele era duro, velho Era tipo um plástico Aí de um lado ele era control Aí você virava do outro lado E ele era speed Aí você só voltava a espuma Era doideira, mano E tinha esse adesivo, mano O dia que eu vi, velho Falei, mano Por favor, velho Eu implorei, mano Pra ele me arrumar Aí eu falei Não, pega aí, velho Tipo, como se não fosse nada, velho Eu fiquei, caralho, velho Eu tenho meu guarda-roupa até hoje E ele descolou De tantos anos que passou E eu colei com o Superbonda de novo Toma Isso aqui provavelmente Vai ser enterrado comigo Que eu nunca vou usar E vou preservar Igual todos os adesivos que eu tenho Esse principalmente Ó, manual Você vai ver o que eu tenho Emocionei Só que esse adesivo Algumas coisas aí Vamos ver o mouse Finalmente Uma caixinha Ó, o cabinho Ó, vem um Proteção Nunca vi isso, né Você tá vendo o mouse Verdinho E é um verde Tipo, pique meio Bem radioactivo mesmo Tá ligado Tipo, no vídeo Tá meio claro Porém, ao vivo Ele é meio claro mesmo Tá ligado Principalmente Essa parte de cá Prensor Aí, ó Tem a Grafiazinha aí Demarcado Entendeu Vamos ver o verde Tá vendo o verde Aí vem aqui Uma corra de uma borrachinha Um elástico, né Não é aquele arame É uma Elástico Borrachinha, né No caso O cabo Será que é dos grandes? Esse é dos grandes, hein É É dos grandes Acho que é padrão Se não for padrão É bem grande Aí Tem três Volta Aqui Mas vamos lá Vocês acham que eu tava vendo Mal Vamos lá Não tem mais volta É É Então é você Olha o que você fez Comigo Bolsonaro É, mano Realmente, mano É macizinho na mão Não, velho Da hora No galerinha Eu era tipo assim Noiado de LOL Há uns nove anos atrás Dez, né, por aí Dez Dez Completinho já Comecei ali em 2010 Joguei Até É, não aguenta mais Até o time Acabar Meu sonho era ter esse Mano, se eu tivesse Se um cara chegasse Como se alguém Mano, se eu tivesse Um bagulho desse Na época, velho Com certeza Seria pior Que o Capitão Pátria Mano, muito louco Então, primeiras Impreensões Rapaziada Descrito A borrachinha Aqui embaixo Não é uma borracha É um plástico Mesmo Seco Dá um deslize Louco 6.400 dpi Entendeu 150 miliamperes 5 volts Pá, pá Média em China Pá, pá Teoricamente Eu falo que é original Mano Então, da hora, mano Tô ligando Da hora O plástico Parece um plástico Bom Que eu comparo O plástico Tipo assim Plástico seco E plástico Plástico Bom, velho Plástico seco É tipo aquele Brinquedo ruim Que não pode cair Que ele trinca Entendeu E trinca E já esfarinha Que é aquele famoso Brinquedo que vão passar Dos anos E ele começa a esfarinhar Entendeu Aquele plástico seco E já esse plástico Mais úmido aqui Ele brilha Entendeu, velho E você vê Que ele é mais maleável Entendeu E quando ele quebra Ele ainda tá da mesma cor Por dentro Você vê que ele não é um trem Seco, sabe Então, esse plástico Ele parece um plástico Bom, tá ligado Resumindo Como é que troca o DP Diabo Aqui, velho Cadê o botão? Antes tinha uns Um dos mouse Que eu tinha aqui, velho Eu usava Depois eu já usei Muito mouse Mas não com o Razer Na época, rapazada Na época Antigamente Esse aqui é o Rhin, velho Esse aqui é o Rhin, velho Principalmente se der fiado Ele aqui, velho Hoje em dia Tá mais de boa, né Mais fã Que é fã Raiz Raiz Razer Porra, porra Porra, dai Nunca esquece Aí o símbolo da serpente Sugadora de dinheiro Está aí Muito top Ela é meio Grifada Então vamos Rapazada Sem mais delongas, né Vamos estar voltando aí tudo Porque aqui está meio no improviso Vou caguetar mesmo Tá ligado Aí, rapazada Eu falei, ó Achou que eu estava brincando Esse mouse aqui, velho Esse mouse pad Tem uns 10 anos Para mais, né Já está até Ficodrecendo a parte de baixo Já, tá ligado Não, eu vou mostrar Vou mostrar Vou pausar aqui, rapazada Vou voltar ao normal E vamos testar esse mouse aí, velho Testar não Só ligar mesmo E aí, rapazada Já vamos voltando aí Ó Para não caguetar Acreditem se quiser Esse papel de parede meu Eu tenho desde 2013, velho Tá ligado Jogo pra vocês, mano Tá ligado Lembro quando lançou isso aí, velho Que eu tinha Tinha no site, velho Site da Razer Tá ligado, velho E Tinha lá a aba de papel parede Tá ligado E tipo, esse trem aqui Eu guardava no pendrive, velho Sempre foi esse Eu nunca troquei esse papel de parede Eu nunca achei um papel de parede Substitui isso aqui Que seja mais bonito que isso aqui, velho Tá ligado Olha aí Acreditem se quiser, velho Foi bem em cima da hora, assim Pra ver se eu troquei agora Mas Não, tem vídeo no canal Fita LED Vídeo testando fita LED É Tô com o PC ligado, filho Tá ligado Eu sempre deixava nessa tela Pra ficar um clima bonito Ah, é Detalhe Troquei o monitor, né, rapaziada E E meu notebook Eu uso a um notebook A Gambiarra dos Infernos Notebook das antigas Nas antigas eu rodava LOL no Ultra Tinha que ver Era um Acer Aspire E510 Não 510E Um trem assim Acer Aspire E510 Um trem assim Mais ou menos Era bom pra época Aí, tipo Não reconhece, mano Tipo Muito antigo, né, mano É igual a internet Não passa o 5G Essas coisas, né Placa de Internet Várias coisas Aí, aqui Não Não está feio, né, mano Ficou dois dedos E quatro De cada lado aí Mas no No console Tá fiche Aí eu deixo aqui Mais pra ver Um internet mesmo Ficar vendo no YouTube Aqui, né Eu que tava vendo isso não, rapaziada Bagulho aleatório aí Foi Tava vendo uns pão aqui E acabou saindo Nesse aí, velho Tá ligado Aí, rapaziadinha Que isso Aí é isso Então aqui, ó Mousepad Ah, aqui o mousepad Apodrecendo, velho Tá ligado Dá muito tempo Já, já tá começando A coisar Vou ter que trocar Porém, eu acho Que eu não vou pegar Um rezer, velho Apesar de eu querer Eu queria pegar o O modelo Desse aqui Porém, mais grande Tô achando que eu vou trocar Esse mousepad, rapaziada Tá ligado Agora o cinturado Tô achando que eu vou trocar Esse mousepad Tira essa chapa De minha beira Tô achando que eu vou trocar Esse mousepad Por um tapetinho Tá ligado, velho Acho que vai ficar style, velho E aí, né, rapaziada Esse mousepad Eu tenho cardírio Já, o bagulho tá louco Aí o mouse que eu tô usando É esse aqui, entendeu? Tipo, ele não tem scroll Tá ligado? Tipo, assim Ele não funciona aqui Tá ligado? Então eu nunca usei Tá falhando uns cliques Já, entendeu? Bem, bem duvido A história dele é bem Dark também Por isso que eu ainda tenho Ó Ó o diabo aí, ó Aí, rapaziada Então O bagulho vai estar sendo o seguinte A evolução Olha isso aí, ó Olha a diferença Ó o Viper Mini aqui, né É da hora Eu até pensei em pegar Até pensei em pegar o Viper Mini Porque eu tô acostumado Com essa geometria pequena Eu disse Ah, mas vamos defiar o adesão Raiz E realmente Casou, melhor Aí, rapaziada Então Último take dele aí E Como se diz, né Nunca é um adeus, amigo Mas Foi bom ter você por aí Até uma próxima Bem Quem achou Que eu estava derrotado Toma Olha o elenco lá O DPI tá abaixo Como é que é o elenco Enfim, rapaziadinha Aí que top É muita presença, velho É muita bandidagem Bem Bem Tá ligado, velho Muito louco, mano Ah, repara O jeito que ele liga Ele liga bem Bem de leve Tá ligado Enfim, rapaziada Aí é que eu passei O cabo por aqui, velho Porque o cabo dele Realmente é muito grande Você vê o cabrinho aqui Do 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 Pouca bostinha, velho Fica assim Daí, rapaziada Vai daqui ali Já o cabo desse outro aqui Tipo, mano É bem grande Mas aí, rapaziadinha Top, hein, velho Daora, mano O verde dele é bem louco Aí na câmera Tá dando uma matada Praticamente um azul, né, velho Por causa do brilho Coisas da tais Mas é um verde bem louco, mano Aqui é bem daora também Bota fé Aqui a câmera pra tirar selfie, ó E é isso, rapaziadinha Aí, tipo assim Sobrou o PC, né, velho Vou ter que, infelizmente Dar o upgrade Brevemente nele, velho Então eu vou estar juntando Pra fazer um projeto Satisfatório Se é que vocês me entendem Se não for assim Eu não quero Lá Já Parabéns Agora você tem uma vantagem competitiva Não há como voltar atrás Tenha Um controle completo Com até 5 falas de beijos Eu ia Tocar nesse assunto, rapaziada De, tipo assim Ah, velho Eu tenho um aplicativozinho Né, pá Mas eu não vou Razer Cortex Mas isso aqui era um Buster, né, mano Eu lembro de usar na época Essa porra, né Pra ver se Dava um Buster a mais No PC Não que na época eu precisasse Mas é porque eu achava, tipo Status Ter mais FPS E era bom Mas aí chegou uma fase Que eu realmente precisei Tá ligado Hoje em dia Nem isso ajuda Ó, bota o ferro Razer Assinava sua ferramenta De configuração de radar Indicado Permite Que você recombine Ativar a máquina Ah, vamos pô, mano Às vezes tem O corpo precisa aumentar O DPI, né, mano Agora Razer Cortex Não precisa Porque esse computador Só roda YouTube E é isso Porque eu ia entrar Nesse assunto Tipo, ah, mano Não vou nem mexer No software dele, né Pra forçar Cor, não sei Acho que tem Acho que é só isso mesmo O 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 E Alexa Desliga a luz Aí Não tá vendo O Verde De De É, realmente a câmera Dá uma matada, mas pode confiar É um verde bem detalhado Dá pra ver bonitinho aqui Detalhezinho Aqui a do Do verde Do preto, entendeu? Aqui na câmera É porque ela quebra, né, velho Mas é um mouse da hora Tá ligado? Curti, velho Eu tô baixando a rede Vai demorar bastante, então É, sinal que é pra finalizar Aqui, né, rapaziada? Então é isso, velho Quem curtiu aí, ó, da hora, mano Mouse desenchou mesmo Infelizmente eu não tô Jogando mais, né PC pra ter a experiência De como seria Calibrar Ele mesmo, né, velho Nossa, eu e ele passa legal No mouse pad aqui, velho Tem meu acordo Aí é isso, rapaziadinho Então, sem mais delongue Vou tá ficando por aí Terminar aqui pra ver Que que esse Aplicativo aqui tem a oferecer Pra configuração dele, né Conhecer mais sobre o mouse A lei elega Como se deu A lei elega ser original, né Não consigo, infelizmente Identificar um original De um falso Mas tá aí, velho Ó A pancada, enfim Toma uma lapada Mano, o cara entrar aqui Já... Ai, meu Deus do céu O cara é louco, velho Tá ligado ali, ó O trem piscando Daqui da porta Exo louco Daqui da porta Já dá pra ver o desenho detalhado Só falta dar upgrade Nesse teclado Meia boca aí, né, rapaziadinho Menos promazinhos, vamos Mas é isso, rapaziada Próximo passo agora É um PCzinho Mais pra frente aí E é isso, rapaziada Vou tá ficando por aí Espero Passar da visão Então, é isso, mano Essa foi a experiência aí Muito louco Curti Então, se alguém Nunca teve um Razer E quer ter Bah, da hora, mano Não perca tempo Ainda mais se for Tipo uma oportunidade De um assim No preço Original, velho Cabuloso, mano Geometria muito boa Um mouse muito massivo E é isso Tá usando ele aí E Qualquer coisa Pergunte nos comentários E é isso, rapaziada Vou ficando por aí Até a próxima Razer Eu te amo Oh my god Último take, rapaziada Ó o mouse bad encardido Último take Chora, paixão É isso, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada